Atenção, brothers e sisters. Vem pra cá, Tadeus Mitch. Será que esse convidado escapa do paredão de perguntas que só ela faz? Qual o salário de Tadeus Mitch? Quanto calça Tadeus Mitch? 43. Engraçado que era 44, diminuiu. Esse é o programa das revelações, coisas que eu nunca contei. Que não tem como pensar em você sem pensar em cavalinho. Hoje, depois do BBB... Cada um passou a ver suas coisas, tem mais o que fazer. Por que você me chamou aqui? Cabel Schmidt, no Lady Knight.